Vamos começar essa aula com uma experiência. Se liga aqui, pequenos pedacinhos de papel. Pois é, papel. Nada demais. Papel picado. O que acontece se eu compuser a parábola a partir de retas, pessoal? A gente vai ver que, de fato, a inclinação dessas retas vai aumentando. Ah, a reta vai ficando cada vez mais inclinada. Essa história começa, ó, há um tempão. Há uma data já. Com o Aristóteles. O Aristóteles tinha uma teoria. Caraca, bicho, olha que loucura. Olha a digressão que a gente está fazendo. Então você não sente o próprio peso, porque o peso é uma força de campo. É uma força de ação à distância. Se os elétrons saem daqui, esse corpo começa a ficar o quê? Com excesso de carga positiva. Como a gente já viu, está perdendo elétrons, vai ficando com excesso de carga positiva. Tudo no cosmos tem o seu lugar natural e é preciso respeitar isso para manter a boa ordem do cosmos. O que está acontecendo é que o movimento do cara cinza, o movimento horizontal, a parte horizontal do movimento, a temperatura está aumentando, está aumentando. Está buscando equilíbrio terno. Enquanto isso, a água diminui um pouquinho. Rápido, por exemplo, o corpo se move à medida que o tempo passa. Uma velocidade de 100 km por hora é porque a gente está percorrendo 100 km de distância a cada uma hora que passa. Nada está estático. Está tudo assim, tudo tem um certo grau de vibração. Salve, salve, universo narrado. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite à família brasileira com quem tem um sério caso de amor. Como que vocês estão? Tudo bem, gente? Beleza? Passando aqui rapidinho, cara, só para compartilhar uma novidade muito especial com vocês para quem não está sabendo, cara, desde o ano passado, de 2020, a gente começou a produzir alguns cursos, né? Hoje a gente tem um curso de matemática básica muito da hora que se chama Desvendando a Matemática e a gente acabou de lançar o Lições de Física, um curso completo de física com toda a física do ensino médio, com aulas teóricas, aulas ao vivo, listas de exercícios, resolução dos exercícios em vídeo, monitoria, simulados com questões inéditas, cara, uma experiência incrível para você estudar toda a física do ensino médio, beleza? Então, enfim, gostaria de compartilhar com vocês primeiro essa novidade, que é um negócio que me deixou muito feliz, que a gente produziu uma parada muito legal. Inclusive, o próprio nome, né? Lições de Física pega uma inspiração do próprio Feynman. Não que eu esteja me comparando com ele, mas eu estou realmente querendo apresentar e proporcionar para quem quiser estudar comigo uma experiência de estudo em Física absolutamente única. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você está aí no canal, então, enfim, você já sabe um pouco do que eu estou falando quando eu falo experiência única de estudo de Física. Enfim, então, só estou compartilhando com vocês, estou feliz demais com isso, cara, estou fazendo uma parada muito legal e também convidar vocês a conhecer esse trabalho, cara. Se não for o seu caso de estar estudando Física no momento, de estar no ensino médio, inclusive, o curso tem duração de três anos. Duração não, né? Você pode acessar ele ao longo de três anos. Claro que a gente tem um cronograma de estudo para estudar tudo em um ano e chegar preparado lá para o Enem, para os vestibulares no fim do ano. Mas estou dizendo isso só porque a ideia de dar três anos de acesso é possibilitar que esse material seja usado por estudantes do ensino médio, cara. Eu julgo ser um material riquíssimo para se usar ao longo do ensino médio, então incentivamos muito também você que está no ensino médio. Cara, vai ser excelente adquirir esse curso. Tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme nos seus estudos. Então, enfim, estou aqui para compartilhar isso com vocês e dizer que estou extremamente feliz, então eu gosto de compartilhar essa novidade com vocês também. E também queria dizer que, cara, às vezes não é o seu caso de estar aí no ensino médio ou estar fazendo cursinho ou estar precisando de dar essa física nesse momento, mas fica aí, velho, a sugestão, tá? Na descrição a gente tem todas as informações sobre os nossos cursos, às vezes, sei lá, seu primo, seu irmão está estudando, está precisando de um curso de matemática básica, de física. Se você conhece o nosso trabalho, eu imagino que você se sinta à vontade e confortável para recomendar que seus amigos, seu irmão, seu sobrinho, sei lá, estudem com o nosso material. Então eu queria apenas comunicar a vossas senhorias que temos esses produtos e que estamos com esse trabalho na pista aí, beleza? Quem quiser conhecer mais, o link está na descrição para conhecer o nosso curso de física e também o nosso curso de matemática básica. Tamo junto demais, tenham um bom fim de semana, sei lá quando é que você está vendo esse vídeo também, né? Seja feliz na vida, estude bem, leia, divirta-se, se inscreva no Universo Narrado. Tamo junto, até mais! Tchau!